Boa tarde a todos, desde já quero agradecer a vossa presença aqui hoje. Este é o seminário 16 das conversas desconfinadas, cujo título é Instituições e Agentes Culturais, Reinvenção e Reconexão com a Sociedade. E temos o prazer de ter connosco hoje três intervenções de três colegas nossas, a Lorena Sancho Queirol, a Luciano Lucas dos Santos e a Paula Sequeiros, que muito agradeço a disponibilidade por participarem, por estarem aqui hoje connosco e por virem partilhar algumas das suas reflexões e daquilo que tem sido o trabalho que têm feito nos últimos tempos. Vamos ter depois também comentários da Giusepina Raghi e do Mauro Costa Colceiro, também nossos colegas, e portanto esperamos que esta conversa desconfinada hoje possa ser de facto desconfinada e possa trazer aqui uma reflexão importante e interessante para todos nós. Eu desejava a todos então uma boa conversa e dava a palavra agora aos meus colegas, neste caso às minhas colegas, e vamos começar pela Lorena. Muito bem, muito obrigada Cláudia. Eu queria antes de mais agradecer no nosso nome, Luciano, Paula e também Mauro e Giusepina, a oportunidade de estar aqui a conversar com vocês. E a oportunidade de terem acolhido a nossa preocupação, a nossa temática, esta questão de o que é que se está a passar com as instituições culturais e com os agentes culturais, como é que se estão a reinventar e a reconectar-se com a sociedade, que impactos são estes que teve o isolamento e os períodos que a gente está a viver. E portanto o que nos move nesta conversa é precisamente partilhar com vocês, por um lado a nossa preocupação, por outro lado o nosso compromisso de ajudar a que os processos que estão em curso de reinvenção e reconexão ganhem forma. E pelo meio, debater. Que opções são essas? Que experiências estão em curso? O que é que é de positivo, de negativo? Esse é mais ou menos, esse é o nosso objetivo hoje. Eu, para aquecer a conversa e a modo de introdução, trouxe aqui assim, Pensei que era bom partirmos do conceito de cultura e surgiu-me aqui, por exemplo, a definição que Stuart Hall, em 1997, criou sobre este conceito, a cultura. Ele dizia, a cultura é um sistema coletivo de significado socialmente construído e culturalmente partilhado. Confesso que tenho um fraquinho, ou seja, gosto muito das definições de uma linha. E esta definição, para mim, é poderosa. Então, assim, para aquecer a conversa, trazia esta definição, trazia também, por exemplo, a maneira como a Declaração do Salvador, de 2007, fala também da cultura. A Declaração do Salvador diz-nos que a cultura é um bem de valor simbólico, direito de todos e fator decisivo para o desenvolvimento integral e sustentável. Ora, nós sabemos que a cultura tem sido colocada nos últimos tempos como quarto pilar para o desenvolvimento sustentável, e não só como quarto pilar, mas também como mediadora entre os outros pilares, e como abraçadora desses três mundos, para eles caminharem de uma maneira mais coesa e mais sólida. Portanto, a brincar, a brincar, quando falamos de instituições culturais e agentes culturais, estamos a falar de protagonistas que dinamizam o nosso dia a dia cultural, o nosso viver cultural, que enchem as nossas vidas ou que, de alguma maneira, enriquecem as nossas vidas com partilhas criativas, com desafios, com outras formas de viver, mais conectadas ao mundo da arte, à multiculturalidade. Pronto, este seria para mim um bocado o cenário de fundo. Agora, a questão que nos traz aqui, a esta conversa, é o que se passou com este mundo, com este mundo, as suas instituições e os seus agentes. O que se passou com esta anatomia cultural que empequeceu e perdeu a musculatura e quase desvaneceu em muitos casos. Instituições que fecharam portas, agentes culturais que se reinventam como podem e que procuram novas maneiras de comunicar, de expressar, de partilhar, de sobreviver, no fundo. É verdade que o confinamento reconfigurou os nossos processos vitais e também os processos criativos e culturais. Portanto, reconfigurou muitos dos nossos hábitos e os culturais também. Então, estamos aqui um bocado para questionar tudo isto, para trocar experiências e para pensar e abraçar juntos e juntas novas possibilidades. Essa é um bocado a ideia que nos trouxe até aqui. Como dizia a Cláudia, estarão aqui duas colegas maravilhosas, a Paula Sequeiros e a Luciana Lucas dos Santos, comigo, trazendo a sua perspectiva sobre esta questão. Eu acho que é excursado estarmos a falar dos currículos, porque na página do CES estão os currículos das pessoas, não é? E, portanto, se eu venho da área dos museus, a Paula traz-nos o mundo da biblioteconomia, da documentação, da edição, da literacia, do ecofeminismo. A Luciana traz-nos, por exemplo, uma perspectiva dos seus interesses, que são as economias feministas, as estéticas feministas, os estudos pós-coloniais da economia, as economias comunitárias. E a Josepina e o Mauro também enriquecerão com as suas partilhas e a sua maneira de lançar-se connosco na conversa. Pronto, o tema que temos aqui para partilhar, não é? A Josepina vem do mundo da história da arte e o Mauro do mundo da arquitetura. Eu acho que abrir esta conversa é pouco mais do que isto que eu acabei de dizer. Lógicamente, haveria muitas coisas mais para dizer, mas nós queríamos respeitar os tempos até para, de fato, poder dar um espaço, um bom espaço ao debate coletivo. Eu simplesmente diria para as pessoas que nos estão a ouvir, que vamos organizar-nos de maneira a falar 10 a 15 minutos, cada pessoa, cada uma das palestrantes, e que depois o comentador e a comentadora terão 7 a 10 minutos, e depois, logicamente, lançaremos a palavra ao público. Portanto, desde a qualidade ou desde o papel que tenho hoje, passaria a palavra a Paula Sequeiros e agradeceria muito, muito, muito a vossa presença e o vosso interesse. Muito obrigada também, Lorena, pela maneira agradável, como nos estás aqui a receber e calorosa, e obrigada também, naturalmente, às pessoas que quiseram passar aqui alguns minutos connosco. Eu, a título de... não os vou chamar de ilustração, assim vêm bem. Ok, eu queria começar com este cartão pelo seguinte, é melhor que um PowerPoint, acho eu. Isto parte do trabalho de um homem, que é o Paulo Anciens Monteiro, que é muito conhecido por fazer pancartas nas protestos da cultura. E, com licença dele, eu trouxe aqui este e depois vou mostrar mais um outro. Acontece, efetivamente, que as crises, muitas vezes, punham-no, muitas coisas, ou pelo menos, permitem-nos a nós ganhar uma outra consciência sobre aquilo que se calhar já tínhamos à nossa frente e à frente dos nossos olhos, mas sem a capacidade de lhe atribuir o tal significado que falava Lorena, ainda agora. O que eu acho que começou a ser, e ainda está a ser, neste mesmo momento eu acabei de ler mais uma notícia, em Portugal, os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura estão a ir para a rua, em especial os das artes de espetáculo, do cinema, das artes performativas, porque reivindicam para si o estatuto de trabalhadoras. Nós somos pessoas do trabalho, cultura é trabalho. E se é trabalho, devia ter um contrato, devia ter uma remuneração, devia ter direito, pelo menos, a conceder uma vida digna. Não é tanto isso que tem acontecido, como sabem, bem pelo contrário, e este período de confinamento permitiu até entender de que forma estas pessoas estão altamente fragilizadas na nossa sociedade, isto estou a falar concretamente de Portugal, pois claro. E é caso para dizer, se nós esperamos da cultura, e a cultura nos dá, porque eu acho que isso é quase um assumido de todos nós, e vou assumir que sim, se a cultura nos faz falta, se precisamos dela, onde estamos nós, quando estas pessoas da cultura precisam de nós? Bom, um grande desafio que foi colocado, é óbvio, mas eu vou referi-lo, é a questão da convivialidade, da copresença, de estarmos ao lado de, de estarmos com o outro, para produzirmos o tal sentido e o tal imaginação sobre o que é uma obra cultural, seja a leitura, seja obras plásticas, seja obras performativas. Nós cultivamos as vidas, cultivamos os nossos corpos e cultivamos os nossos destinos. Então, como é que estas pessoas fizeram, que estratégias encontraram para ultrapassar isto? As pessoas da cultura, os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura, a expectativa de que a cultura aproxima do desconhecido, esta é outra pergunta, da autoridade dos vigueiros, como se alimenta agora? Por outro lado, esta é uma crise em que há uma faceta sanitária, eu prefiro usar um termo que é da dotecnologia, das classificações, há uma faceta sanitária que se adicionou a outras facetas das nossas vidas e do nosso sistema económico-político, e que veio, se calhar, também ajudar a pôr no as tais dificuldades, as barreiras, que em alguns casos são muito mais que barreiras, pessoas que estão excluídas e que ficam sem trabalho pura e simplesmente, e então, se calhar também, com tudo isso, esta ameaça da contaminação da doença, de um estar com o outro, como é que isso afetou o trabalho destas pessoas? No caso dos trabalhadores das artes do espetáculo, em 2018, havia cerca de 160 mil portugueses e portuguesas a trabalhar neste setor. Um quarto destas pessoas, no entanto, estava a trabalhar como se fosse independente, ou seja, a Recife Verde, o que significa que tem pouca ou nenhuma proteção social. Eu ainda há dias falava com um exímio músico de 35 anos, que vai ter que voltar a emigrar, porque diz que tem zero anos de descontos para o sistema de segurança social, portanto, em Portugal não lhe é permitido continuar a ser, provavelmente, um dos melhores executantes de guitarra clássica. Falei com um outro, um homem muito conhecido do teatro e das artes, do espetáculo, da televisão também, fazem-no parar aquela passe na rua, ele é conhecidíssimo, é um homem bem mais velho que eu, e que me disse pura e simplesmente isto, com aquilo que eu deixei de poder levar ao público, já estava preparado, programado e planeado, e com aquilo que eu deixei de poder planear, eu perdi o equivalente nestes meses a cerca de dois a três anos do meu rendimento dos anos anteriores. Ou seja, abateu-se uma completa catástrofe sobre a vida destas pessoas, precisamente porque estão, de tal forma, precarizadas, intermitentes e sem qualquer tipo de proteção. Por outro lado, também se tem falado de uma forma até um pouco paradoxal, que esta história do Covid, que uma vez que nos pôs em casa, também nos deu mais disponibilidade, e que, portanto, tivemos mais tempo para andar nas redes sociais, que online começaram a aparecer muitas formas alternativas de formação cultural e ramante ouro, e que até, eu não vou usar a palavra oportunidade, porque acho muito brutal, mas que até esses criadores e essas criadoras tiveram um desafio adicional de se reinventar, de se reconectar. Isso eu creio, sim, que houve. Dando aqui, agora, um grande salto, eu vou-vos mostrar aqui o que eu, em que estou a trabalhar neste momento, e que me cativa muito. Isto é uma obra que eu considero que é bastante contracultural, os próprios, e os próprios, chamam-me de resistência. É o quê? É um frutinho. É um frutinho. É uma obra coletiva que nasceu no Facebook, em que, já que estavam em quarentena, 40 autores e autoras se propunham escrever todos os dias um episódio, todos os dias uma pessoa, sem saber ainda qual a ordem que lhe competiria, tinha que acompanhar os anteriores, e tinha que continuar o fio narrativo, lançando novos desafios, porque eles faziam muitas partidas uns aos outros, deixavam ficar, às vezes, questões por resolver, para o narrador seguinte. Este trabalho foi também muito interessante, porque começou no Facebook. É aí que começa, portanto, online, numa rede social a que muita gente tinha acesso, nem sequer para eles estavam em discussão se era melhor, se era pior, era apenas acessível, e, portanto, resolveu deitar mão daquilo que tinham. Bom, então esta obra partiu da iniciativa da Ana Margarida Carvalho, em termos de escrita, e em termos plásticos, da curadoria da Cristina Mota. Ou seja, eu só vos disse ainda uma parte, há textos, ainda estão no Facebook, que podem ir ver bode inspiratório, e encontram esta frutinha, e também encontram trabalhos plásticos. O que é mesmo interessante, é que aqui há gente de diversas idades, de diversos, vamos chamar, estatutos, com diferentes nomes, não é? Nomes muito consagrados, embora jovens, ou, enfim, jovens à minha beira, ou pessoas de 60 e tal anos, mas também gente realmente jovem, na idade, e, portanto, eles tinham, todos os dias, que estar a ler os produtinhos anteriores, e todos os dias, a pensar, se me tocar a mim, o que é que eu vou escrever? Foi realmente um desafio fantástico, e eles dizem uma coisa muito simples, em termos dos significados. Já que tínhamos que estar parados, ao menos, que fizéssemos aquilo que sabemos fazer bem, e queríamos estar em alegria, apesar de todas as notícias que nos entravam constantemente pelos meios de comunicação, enfim, pelas casas dentro. Neste momento o livro já saiu, este, que é a peça literária, digamos assim, é bilingue, que é muito interessante, já foi referido amplamente em órgãos da comunicação social, tanto nacional como internacional, e agora soube, vai também ser em breve, o livro que traz as obras plásticas, portanto, cada pessoa, outras 40 e picos, no caso dos escritores, ficou-se por 46, no caso das obras plásticas, não vos sei precisar, mas são 40 e tal autoras e autores que vão, então, publicar os seus trabalhos também em livro. O que é que é muito interessante nisto? É que eu acho que este é realmente bastante contracultural a vários títulos, é coletivo, é partilhado, é minimamente planeado, há aqui um plano, não é, e um programa que as pessoas vão seguindo, apesar de, no meio disto tudo, terem uma ampla autonomia, mas estão preparadas e alinhadas, quase que num espetáculo, não é, entre o eu, depois a seguir entre o outro, depois a seguir entre o outro, e isto funcionou às mil maravilhas, imaginam, claro, que houve gente que ficou sem dormir, mas se calhar, enfim, fez parte da alegria também com que eles fizeram, e elas, este trabalho. Só foram escolhidas a pessoa que começava e a pessoa que acabava. O resto era um pouco a loteria, era a coordenadora do projeto que ia dando as indicações para quando é que deveriam entrar e quando não deveriam entrar. Eu faço já um comentário prévio e eu acho que, sinceramente, e contra aquilo que se pode esperar, este trabalho é extraordinariamente surpreendente, extraordinariamente estimulante. Vocês vão encontrar personagens da literatura, de todo tipo de literatura, até de fim, a mão, estão a ver, da família Adams, lá aparece, outros personagens da literatura clássica portuguesa, europeia, mas acima de tudo percebe-se que houve a necessidade de recriar, através do já usado, de recriar com muita atenção ao momento que estavam a viver. Há momentos mais negros em que se fala sobre as doenças, como é que surgiu a doença, em que tempo é que estão, o tempo é confuso, uma boa parte do tempo é muito confuso, é futurista, é negro, é irónico, portanto, há uma quantidade aqui enorme de registros e como não poderia deixar de ser, é claramente uma obra aberta, o fim não encerra, abre. E deixem-me ver o que é que eu vos posso dizer mais, que já não tenho dito assim de muito interessante. Bom, é que esta obra foi acompanhada também por vários tradutores e tradutoras, isto não teve cobrança de direitos autorais, portanto, o livro não está muito caro, há vendas, as pessoas prescindiram e entregaram os rendimentos da venda do livro ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é uma obra também comprometida. E neste momento há traduções em, para além do inglês, não é que está impresso, há traduções ainda online em italiano, francês, neerlandês. E pronto, eu desafio-vos a ler, porque tudo isto está para passar por vírus, por medo, por ciborgues, por sexo, por trabalho, por incomunic... Ai, esta palavra é difícil. Incomunicabilidade, tanto no tempo como ao espaço se desencontram e as pessoas se desencontram de si próprias quando não sabem o tempo e o espaço em que estão, afinal, instaladas. e com tudo isto, eu contigo, com tudo isto, deixo-vos ainda com duas, com mais duas imagens sobre aquilo que muitas vezes não era bem o caso destes escritores, mas de outros será, o que é hoje em dia ser um criador ou uma criadora artística, ou de que se fala e sobre que se fala este livro é uma típica obra sobre uma realidadura. muito obrigada, fico à espera, então, dos vossos comentários. Muito obrigada, Paula. Bom, nós tínhamos decidido de fato que iríamos cruzar três mundos, não é? Então, dando um bocado seguimento a estas questões que a Paula trouxe, os protestos, a crise, a fragilidade, a crise como oportunidade, e os impactos que surgem ou que emergem ou que resultam desta crise, eu levo a conversa até o mundo dos museus. Quem me conhece um pouquinho sabe que tem sido o mundo no qual eu mergulhei nos últimos 15 anos e só para tornar inclusivo a minha partilha gostava de vos dizer que eu de fato sigo de perto a situação da museologia no seu geral, portanto, a grande museologia e a museologia de pequena escala, mas aquela que me enche o coração e na qual de fato acredito mais é a pequena museologia, a museologia local, a museologia de proximidade, aquilo que em termos mais ou menos técnicos chamamos museologia social, ou seja, aquela museologia que é a heredeira da nova museologia que surgiu nos anos na década dos 70's e que se tornou entretanto uma museologia muito conectada com a sociedade, altamente empenhada em invertir o paradigma do museu em torno do objeto para trabalhar em torno do sujeito e portanto com grande foco na função sociocultural dos museus e no fundo uma museologia integrada, integradora e vinculadora de mundos. E é isso, pronto, é esse tipo de museu o que eu tenho seguido sempre mais de perto e durante os últimos meses também o fiz. Então, o que é que vos trago? Trago-vos um bocado, uma reflexão que eu vou fazer em voz alta com vocês e que resulta de um conjunto de processos e de fenômenos que tentei seguir de perto o melhor possível com as condições que nos foram dadas e em que observei como é que esta situação de pandemia, de recolhimento obrigatório, de isolamento que acabou por produzir de forma indesejada uma espécie de metamorfose social e cultural profunda, que impacto esteve nos museus? O que é que resultou e está a resultar dela? É curioso porque, de facto, tanto a Paula como, pronto, no fundo da nossa conversa está aqui esta questão de o conflito é uma oportunidade, a crise é também uma oportunidade. Então, a questão a qual pretendo responder é precisamente esta, como se estão a reinventar os museus? que transformações e que impactos surgem ao longo do caminho nos últimos meses quando impõe-se o fecho obrigatório da instituição e não por um dia ou dois, por semanas e por meses. Então, como é que eles passam a desenvolver a sua função sociocultural quando a distância se torna um fator delimitador, um fator que condiciona a comunicação e a própria função sociocultural do museu? como caminhou este ecossistema museal nos últimos meses? Eu observei uma série de fenômenos muito interessantes, insisto, pondo o olho, o foco, nesta museologia de pequena escala e decidi juntá-los vou dizer-vos em quatro quatro verbos que eu vou dizer no gerúndio e que curiosamente todos eles começam por RE, RE. Os verbos são repensar, ressignificar, redimensionar e reequacionar. Como vos disse, estive aqui e ali, através deste ecrã que hoje nos une, eu entrei em vários tipos de mundos, estive presente em conferências internacionais, segui de perto debates com especialistas de várias partes do mundo e a primeira coisa que eu observei foi que no mundo da museologia estavam a repensar-se os lugares. O que significa isto? que, por exemplo, na Conferência Internacional do Minom, do Movimento Internacional da Nova Museologia, houve várias partilhas em que os especialistas, como, por exemplo, em Carna Lago, da Rede Museística de Lugo, disse-nos o fecho, o fecho foi bom porque nos obrigou a parar, a repensar e a pensar os nossos lugares e a dar mais qualidade ainda ao trabalho que fazemos. Então, nós tivemos que repensar quem somos, como é que trabalhamos dentro do museu e como é que podemos melhorar o nosso trabalho do interior para o exterior. Ou seja, trouxe um exercício de reflexão do museu como um ente orgânico movido por uma resistência museal que, no fundo, representava essa negação a deixar de existir. e trouxe uma reflexão sobre como o museu em lugar de ocupar lugar devia dar lugar. Ou seja, escutar as vozes, criar novos meios de comunicação, vincular-se às pessoas de uma maneira diferente. E para isso, tanto em Carna como outros profissionais nesta conferência e em outras, disseram-nos foi preciso abrandar, parar, repensar-se, reequacionar-se, reformular as fórmulas do dia-a-dia. O que aconteceu? Que isto, este impacto tem sido muito bom porque há muitos museus que correm pela vida, correm e pretendem estar aqui, ali, em todo tipo de eventos e, afinal, perdem uma parte do contato com as pessoas que é essencial para, de facto, caminhar perto das pessoas, ser mais úteis e ser mais transformadores no seu papel. Da mesma maneira, por exemplo, o seminário do OECD, da Organization for Economic and Cooperation and Development, trouxe-nos, ainda dentro deste Repensar Lugares, reflexões muito interessantes sobre como a própria figura do profissional de museus estava a mudar e como termos como inclusão e bem-estar estavam a ocupar lugares centrais porque os museus tinham que dirigir-se às pessoas nesta fase de confinamento de uma maneira completamente diferente, preocupados com as pessoas, tentando criar outras ligações e, portanto, a função do profissional de museu teve que adaptar-se a estas necessidades. Da mesma maneira, da mesma maneira, observa-se que correm tempos de solidariedade e, como dizia a Paula, de coprodução, ou seja, em que tanto no interior do museu na equipa como dessa equipa em direção à sociedade, as fórmulas estão nas mãos de todos nós, ou seja, o museu sozinho não consegue dar o passo, tem que dar o passo junto das pessoas mais do que nunca. este era o primeiro verbo em gerúndio, repensar lugares. O segundo que eu queria partilhar com vocês é resignificar e o que vos trago é uma reflexão sobre resignificar os números, porque outro grande impacto foi o museu ter que olhar para dentro e dizer agora já não me vou avaliar em números, ou seja, eu agora não valgo tantos números, não valgo números de visitantes, números de bilheteira, números de dinheiro, número de vendas na loja, isto deixou de existir, já não é um parâmetro que me permita avaliar a minha qualidade museal, por assim dizer, não é? Então, o que é que acontece? Que os números, essa ditadora dos números, dos grandes museus, dos milhões de, pronto, das centenas de miles de visitantes, essa ditadura dos números transformou-se obrigatoriamente a um ritmo ou a outro em função das instituições, porque as instituições pequenas que trabalham sobretudo com a linha de pensamento da museologia social sempre estiveram muito mais conectadas às pessoas e, portanto, para elas foi mais fácil fazer isto. No geral, o curioso é que os grandes museus também tiveram que agir como os pequenos museus, ou seja, trocar os números pelas conexões, pela ação partilhada em tempo real, por uma museologia de qualidade, de conexão com as pessoas e não do número de pessoas que entram na sala, que cruzam a porta do museu, que compram um livro ou que tomam café na cafeteria. Este Ressignificar Números trouxe uma museologia mais concentrada em compartilhar, em provocar, em questionar, em aproximar-se. Como diz o Nico Carpentier, um sociólogo que tem trabalhado muito nas questões da participação cultural, as mudanças são criadas pela aliança, pelo trabalho em rede, não pelos indivíduos isolados. Então, no mundo dos museus houve esta Ressignificação do ponto de vista dos números que me parece que foi, de facto, dos impactos mais interessantes. Em quarto lugar, nestes quatro gerúndios que eu queria partilhar com vocês, está redimensionar. Portanto, o que aconteceu? Como nos lembrava Emília Ferreira, a diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, as autoridades redimensionaram-se. E, portanto, em certa maneira, aquilo que era uma museologia autoritária ou um autoritarismo museal das grandes instituições, aos poucos, aos poucos, vai virando em direção a uma autoridade mais partilhada, mais natural, mais fluida, em que os museus têm obrigatoriamente que dar a mão às sociedades se querem continuar a existir. E, portanto, equacionam-se aqui conceitos muito interessantes, não é? Porque, mais do que autoridades, o que aconteceu é que foram precisas proximidades, utilidades, criatividades sociais e culturais que resultam do trabalho em equipa. Em último lugar, já para fechar a minha conversa, o último verbo seria reequacionar. Portanto, como é que os museus foram agindo, reequacionando também centralidades e periférias. O que é que eu quero dizer com isto? Que se, de facto, de um dia para outro, quase, nos vimos na impossibilidade de exercer a nossa presença física nas instituições culturais, e o nosso direito a sofrer dessa produção cultural, afinal, todos e todas passamos a ser periféricos. Ou seja, de alguma maneira, esta situação criou oportunidades em que, pronto, centralidades e periférias foram resignificadas. E todas as pessoas, desde dentro do museu até fora, tivemos que repensar-nos nesta questão da geografia. Não só da geografia do ponto de vista do território, mas também das geografias humanas, não é? Deixamos de ter estes conceitos, centralidade e periféria, se calhar, figurativamente tão bem definidos. Estas são as minhas reflexões. Eu trouxe-vos assim aquilo que eu considero que foram os quatro grandes impactos, sempre com um foco positivo sobre as boas transformações que resultam deste fecho, desta necessidade de sobreviver, deste como é que eu me vou reinventar para continuar a fazer o meu papel. Repensar lugares, resignificando números, redimensionando a autoridade e reequacionando as centralidades e as periférias. Muito obrigada. Passo a palavra à Luciane e agradeço também a vossa presença. para já o meu ponto de partida na sequência da fala da Lorena pega a arte que sai do domínio das instituições e que leva o debate estético para a rua, reivindicando a história. Então, na verdade, é que eu fico entre esses dois mundos. o museu como esse espaço, como essa instituição e a rua, o que ela nos traz para a gente repensar a ideia de estética, a ideia de juízo estético e o que advém daí. Bom, eu coloco sobre a mesa três conceitos muito rapidamente, a minha fala vai ser mais teórica do que de análise de circunstâncias, mas, ao fim, ao cabo, o que eu quero é colocar algumas questões sobre a mesa para o nosso debate. Bom, os três conceitos que eu gostava de colocar aqui sobre a mesa são o de subaltern counterpublics da Nancy Fraser, significando as arenas subalternas que são muito propaladas, muito discutidas do ponto de vista discursivo, mas que eu gostava de aqui chamar a atenção para a possibilidade da produção cultural no âmbito dessas arenas subalternas, ou seja, pensarmos não apenas como um espaço discursivo, mas também como um espaço de produção de realidade, de produção material e de circulação de sentidos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostava de colocar sobre a mesa. O segundo é um conceito trabalhado pela Judith Squire de Principled Positions, que deu origem a esse livro aqui sobre a questão da estética e do valor da estética, em que, ao fim e ao cabo, a negociação aqui é para reconhecer que o pensamento pós-moderno, mesmo que seja no plural, nos traz a possibilidade de levar algumas ideias adiante, a ideia de que as categorias são contextuais, mas que não se pode jogar o bebê com a água do banho fora. Questão que eu também gostava de questionar, até que ponto não jogar o bebê com a água do banho fora. Neste caso, não significa também definir os limites, e esses limites vistos de uma certa perspectiva, significa ainda definir quem pode dizer e quem não pode dizer acerca do juiz estético. O último conceito, que é o conceito de estética da incerteza que eu ponho sobre a mesa, é um conceito em que a Janet Wolf vai nos falar sobre a possibilidade de ancorar o julgamento estético na comunidade. Entretanto, e é aqui que eu quero chegar, essa comunidade ainda é uma comunidade de experts. E, portanto, toda essa minha conversa é para chegar a uma única pergunta. Até que ponto a forma como nós construímos a ideia de juízo estético não define quem pode ou quem não pode participar desta tal comunidade? e se o que temos visto no mundo, na rua, no espaço da rua, sobretudo no espaço da chamada dissenting street art, se o que vemos aí não coloca em xeque a teoria, mesmo essa teoria da estética da incerteza. Essa é um pouco a minha proposta. E, assim, eu vou trazer um exemplo e colocar as perguntas e termino aqui, porque a ideia é por a questão. Bom, nós vimos muitos protestos ao longo do mundo, ao redor do mundo, acontecendo agora nos últimos tempos com a derrubada de vários monumentos. Vimos aí monumentos sobre os confederados que foram derrubados, do Cristóvão Colombo, do Edward Colston em Bristol, que tinha a ver com a questão do tráfico de escravos. Vimos a do Leopoldo II na Bélgica, a do Borba Gato no Brasil, que não foi derrubada, foi só, de certa maneira, houve uma intervenção sobre essa, sobre essa estátua do Borba Gato, que era alguém que comercializava indígenas nos sertões brasileiros. Então, nós vimos essa série de protestos e houve uma série de posições depois dessas discussões, não é? Uns que diziam que era uma tentativa de apagamento do passado e que, portanto, podia vir daí uma postura revisionista, uns que diziam que era um absurdo porque, no fim das contas, era um ato de vandalismo e eu defendo uma terceira posição que é a posição da Daniela Sandler, que é uma professora de Minnesota, onde muitas dessas, destes monumentos foram derrubados, em que ela vai utilizar a seguinte expressão, repensar os sinais públicos da história. Eu penso que esse repensar os sinais públicos da história, juntamente com outras discussões, outras propostas de alargamento da teoria estética, das teorias estéticas, se quisermos assim colocar, nos ajudam a pensar não só o sentido de memória de uma outra maneira, por um outro lado, não é? mas nos leva a uma ideia sobre a negociação na produção de sentidos em vez da usual negociação por mais capital simbólico, por mais capital cultural. Então, há aqui uma ruptura com esse processo e um entendimento de que é preciso colocar em xeque o juízo estético e o seu lugar, o lugar desse juízo estético na construção da memória. Então, o que eu colocava aqui como questões para já ir caminhando na direção de formulações seria o seguinte, ainda partindo do que disse a Lorena sobre os museus, será possível pensarmos efetivamente para além de toda a perspectiva dos museus se repensarem, abrirem suas portas, serem mais democráticos, mais participativos e tal? Será possível nós efetivamente construirmos ou começarmos a ter mais em atenção as possibilidades ou, digamos assim, os tijolos para uma musealidade subalterna? E aqui eu estou me referindo não só a uma participação mais efetiva na construção dos artefatos, na construção dos acervos, mas eu estou falando na própria definição da narrativa, porque, no fim das contas, é da disputa de narrativas que nós estamos a falar. Em segundo lugar, o que eu dizia, e nesse primeiro, se quiserem, depois podemos voltar a esse ponto no caso do que o Minholo vai chamar de colonial stesis, que eu acho que também é um conceito que precisa ser alargado, mas que já mostra um tipo de ruptura em relação ao discurso dos museus para quem do que os museus, para além do que os museus querem, obviamente, aceitar. Que é a possibilidade, por exemplo, de você ter numa instalação com um determinado discurso um elemento totalmente dissonante, que conta uma história e ao mesmo tempo desfaz toda a história que está sendo contada numa instalação só. Podemos falar sobre isso mais adiante. O segundo ponto é do ponto de vista teórico, não é? É a possibilidade da gente negociar esse alargamento epistemológico das próprias teorias estéticas, que é aqui que muitas vezes a coisa encontra maiores dificuldades, eu ia colocar aqui nessa ideia do alargamento das teorias estéticas, eu ponho aqui para a gente pensar não só o que tem sido dito, a ilação que se tem vindo a fazer entre a violência policial e a questão dos monumentos, mas também o entendimento nessa questão dos sinais da história o entendimento de como as teorias estéticas são genderizadas e racializadas. O cânone estético é racializado e, com isso, o resultado se naturaliza como ele é. E aí nós vamos ver várias leituras minimizando a intenção a intenção desse ato político em relação aos monumentos que foram derrubados em várias partes da Europa e dos Estados Unidos. O segundo ponto que eu punho, o terceiro ponto para finalizar mesmo que eu punho aqui é o fato de nós podermos ou devermos pensar também as teorias estéticas a partir de um possível transbordamento não só em termos de narrativa, mas também em termos de agência, de teoria da percepção e de corporalidade. E eu dou-vos um exemplo realmente para finalizar, que é o caso das estéticas indígenas e das estéticas de terreiro. Quando nós pensamos, por exemplo, nas cores, nas melodias, nos grafismos que muitas vezes são evocados nas estéticas indígenas, nós estamos não apenas falando do sentido do belo, do que pode ser evocado como belo, mas nós estamos falando também, para utilizar aqui o trabalho do Vandimar Damas, nós estamos falando aqui de canais de comunicação com mundos não humanos. Portanto, nós estamos falando de outras sensorialidades, estamos falando de outras corporalidades, estamos falando de outras teorias possíveis da percepção, que não são compreendidas numa teoria estética ocidental. Portanto, o que eu punho aqui sobre a mesa realmente para me calar são muitas maneiras da gente pensar a necessidade de transbordamento daquilo que norteia hoje o juiz estético. E a forma pela qual, às vezes, fica tão difícil para muitos e muitas de nós pensar por que derrubar monumentos pode ser não só um ato político, mas também um ato estético. Então, é nesse sentido que eu gostava de pôr-vos essas questões sobre a mesa e abrir aqui depois para debate essas questões. Obrigada. Obrigada, Luciano. Eu passava, então, aqui a palavra aos comentadores, ao Mauro e à Josepina. A primeira coisa que me ocorre, se calhar relativamente a estas temáticas que foram levantadas, tem a ver com as crises e as oportunidades e as perspetivas numa, no meio onde, ou seja, num meio atual e na condição atual. Só que, entretanto, a temática afastou-se tanto do meu campo de conforto, vamos assim dizer, que gostaria que me dessem oportunidade só para tirar aqui, fazer a leitura de uns pequenos apontamentos que tenho sobre as tecnologias criativas aplicadas ao património cultural e arquitetónico, de maneira a dar também esta amplitude ou esta visão um bocadinho mais, diria, contemporânea da transformação da cultura. Ou seja, no meio de uma clara segunda onda de pandemia e olhando para outros períodos de crise como este, descobrimos que estes períodos conturbados podem abrir caminhos para novos ciclos de crescimento e prosperidade, estimulando a inovação, a criação de novas tecnologias e promovendo a economia criativa. O que estou a postular aqui é que, atualmente, a principal fonte de riqueza que os seres humanos possuem muito provavelmente é o facto é a capacidade de acupelarem na sua própria criatividade a criatividade dos outros. Ou seja, para além do ciberespaço, essa confluência criativa acontece, sobretudo, dentro das cidades no ambiente urbano. Aqui, ou seja, dentro do ambiente urbano, a diversidade de especialistas envolvidos com diferentes experiências e perspetivas a trabalharem juntos para coletar dados e compartilhar ideias, tal como nós estamos agora aqui a fazer, está a ajudar a construir novas tecnologias e bens públicos culturais. a atual transformação cultural acelerada, baseada na conexão íntima entre a informação digital e as nossas habilidades perceptivas, conecta-nos a realidades que vão muito além dos nossos sentidos naturais, dando lugar a novos campos proliferos de representação e comunicação, tais como são a realidade aumentada e virtual, que é onde eu trabalho agora, neste momento. Estamos, por isso, dentro do meu campo de trabalho, a diversificar as nossas abordagens visuais, sonoras, tácitas, preparando conteúdos para serem utilizados em diversas plataformas, tais como smartphones, toda a gente tem um hoje em dia e é uma plataforma incrível de divulgação cultural e, infelizmente, uma das mais acessíveis num momento como este da pandemia, mas quem diz isso diz óculos de realidade imersiva, não é óculos de realidade virtual ou os projetores de videomapping, 3D, etc. De modo a desenvolver esta experiência espaçotemporal verosímil, precisamos criar simulações e desenhos históricos precisos, ou seja, com o objetivo de testar estas realidades mistas, não é? E eu diria que um apontamento que eu gostava de fazer relativamente a isto também é que, ou seja, de uma revisão literária que eu fiz tem a ver com o que Peter Drucker dizia que vivíamos numa sociedade ou economia de conhecimento, no entanto não é o conhecimento que é derramado nas nossas cabeças, nem a economia de informação é o que mais nos distingue neste momento dos outros seres vivos. Eu tenho sempre uma certa referência à biónica, à biomimética. Eu sei que isto parece um bocadinho estranho, mas acho que não nos devemos esquecer que somos assim uma espécie de um macaquinho um bocadinho menos peludo e um bocadinho mais inteligente, com mais neurónios pelo menos. O que nos distingue realmente como seres humanos atualmente, ou o que mais nos distingue como seres humanos é realmente o que nos une intersubjetivamente, ou seja, a criatividade humana compartilhada e a sua aplicação nos campos diversos, tão diversos como sei lá, os campos do saber e do fazer, não é? Em geral. Pela primeira vez na história da humanidade, é outro dado que também, que este é um dado das Nações Unidas, 50% do total da população mundial vive em áreas urbanas e, de acordo com as Nações Unidas, isso aumentará até 70% à medida que a Ásia se for desenvolvendo e desenvolvendo no sentido urbano. e isto em 2050 acontecerá, ou seja, seremos 70% a viver em cidades. Atualmente, as 100 maiores cidades metropolitanas do mundo produzem mais 50% de toda a produção económica e, por exemplo, no caso da Europa, eu tenho vagamente de cabeça que 12% do PIB europeu está direto ou indiretamente relacionado, agora não me lembro muito bem, mas com as indústrias culturais, o que me parece normal, assim como o turismo, é um turismo cultural, na Europa, não é? A maioria das pessoas não vai a lugares frios e inóspitos do norte da Europa para desfrutar de praias. E havia, também dentro da revisão literária que eu fiz, há o caso de Jane Jacobs, que em 1985 começou a observar a transformação das cidades no seu livro Cities and the Wealth of Nations, Principles of Economic Life. ela observou a partir de crónicas de Adam Smith sobre a fábrica de alfinetes, aquela história da cadeia de montagem e o profundamente da divisão do trabalho, que o que impulsionava o crescimento económico não era a nossa capacidade de dividir e subdividir as tarefas nos componentes mais elementares, mas sim, ou seja, Jane Jacobs não nega a robustez da divisão do trabalho para buscar eficiência na produção. Atenção. No entanto, ela destaca que o que realmente impulsiona o crescimento é a inovação que vem das comunidades e das cidades. Jane Jacobs de alguma maneira mostrou que o principal mecanismo de crescimento económico está nas cidades, comunidades onde as pessoas se unem para combinar os seus talentos criativos, para alavancar as habilidades umas das outras e construir uma riqueza emergente, por assim dizer. Portanto, uma estratégia económica e tecnológica para o futuro dos ecossistemas urbanos deve estar enraizada na reconstrução virtual e física das nossas cidades na sua multiplicidade de camadas históricas e culturais e enfrentar desta forma o confinamento, não é? Uma ideia, uma crise, por assim dizer, cultural também. Queria só então resumir que entre, ou seja, que para concluir que também há esta interação, a interação observadora e introdução de personagens reais em cenários virtuais, ou seja, um pouco aquilo que nós estamos habituados, mas normalmente é monocanal, que é a interação televisiva, não é? Uma destas interação atual que existe até pelo próprio conceito do jogo e inteligência artificial, etc. Esta introdução de personagens reais em cenários virtuais e vice-versa são uma das formas mais eficazes de envolver o público nos contextos históricos, urbanos e culturais, sobretudo, lá está mais uma vez em época de confinamento, não é? E estas realidades mistas ou de fusão do real e do virtual são deste modo uma das melhores formas de compreender e demonstrar o potencial de interação que as partes têm sobretudo nos ecossistemas criativos. e, pronto, era simplesmente isso que eu queria comentar para dar um pouco de foco a esta situação de crise oportunidade que vemos neste momento. Obrigado por me ouvirem. Josepina. Obrigada, acho que a minha tarefa é muito dura porque conectar mundos é muito bonito, mas, de fato, são mundos muito diversificados também e acho que esse é o grande desafio da criatividade em todos os sentidos e em todas as facetas em que a Paula, a Lorena e a Luciane, mas também o Mauro, acho, também se uniam nessa discussão, não é? e, para ser muito breve, sou o primeiro comentário em relação à fala da Paula e que me tocou pessoalmente porque, pronto, porque senti muito esse desespero de amigos, artistas e, verdadeiramente, o abandono em que, de fato, as pessoas que trabalham no mundo artístico e cultural se encontraram de um dia para o outro e, assim, isso é só uma nota biográfica e eu sou hero, hero, música e, então, era muito, muito simpático porque todos nós, assim, ai, faz o quê? Ai, toca flauta e, mas faz o quê? Toco flauta? Isto não era um trabalho. Os artistas é uma coisa incrível quando tu diz, ai, faz o quê de trabalho? Danço, toco, sou pintor, não, mas de trabalho faz o quê? Então, isto e aquilo que foi evidente para mim durante a pandemia, isto é, de fato, o reconhecimento dos artistas e das pessoas, dos agentes culturais como um trabalho de valor, não estou a falar, obviamente, dos grandes artistas, que aquilo, obviamente, todo mundo reconhece o trabalho, estou a falar de uma enorme quantidade de pessoas que, de fato, vinculam esse tipo de criatividade que consegue conectar mundos. Que eu acho que, pessoalmente, acho que, de fato, o grande valor da arte ou da cultura, embora perceba que o tema e a palavra sejam muito amplos, é, de fato, para mim, um meio privilegiado de passar através, passar através, atravessar, não é, conduzir, de fato, os seres humanos a ir além, ir além das crises, mas também ir além da compreensão daquilo que conhecemos agora, daquilo que podemos conhecer mais em futuro, não é? E, e esta função fundamental dos artistas e dos agentes culturais, de fato, é estranhíssimo, acho que, o bom de uma crise que, para mim, não tem nada de bom, é, de fato, chocar tanto com pessoas que quase passavam fome. Verdadeiramente, situações que não dá para acreditar, porque isto não se trata de, ai, não tenho trabalho, é, não sei como posso sobreviver amanhã. E isso, de fato, foi, chocou-me muitíssimo, acho que tem um papel futuro de todas as pessoas que estão envolvidas nesse mundo para não, para, pronto, lutar mesmo para que isto seja muito mais definido aqui em Portugal, mas também na, na Europa. Obviamente, isto estimulou a criatividade, porque os artistas são artistas, então, tem a criatividade como meio de responder ao bom, ao mal, à vida, não é? E, nisso, acho que, também, digamos, a Lorena sublinhou uma necessidade de criatividade por parte dos museus, que, ao meu ver, são instituições muito conservadoras, mas isso é que, de fato, e isso era também outro pequeno comentário, não sei quanto a Lorena viu todo esse R, 4R, nos museus portugueses nesses meses de pandemia, eu acho que, sim, conheço, obviamente, os mais tradicionais, por ser uma historiadora da arte bem tradicional, mas, pronto, eles tiveram que se reinventar, mas, ao meu ver, reinventar de uma forma que mostrou quanto estamos longe ainda de uma relação dinâmica e, também, mais pronta, não é? A encarar eventuais crises que, esperemos, não voltem, não é? Nesse, desse tipo de dimensão, com esse tipo de dimensão, mas, pronto, eu acho, por exemplo, o Museu Nacional da Arte Antiga, sim, utilizou a realidade virtual para, obviamente, o digital e o virtual se tornou uma realidade muito mais presente do que a realidade, mas, de fundo, acho que tem uma grande impreparação, também, na gestão destes meios, em muitos casos, ou, eventualmente, vocês podem pensar, digamos, podem ter experiências diferentes, mas eu achei, de fato, que fosse uma resposta provisória a uma crise que não se sabia como encarar esperando o regresso dos números, mas, é bom, não é? Achei muito interessante o debate em que a Lorena participou, porque significa que também o mundo está fora de Portugal, não sei qual é a experiência, como digo, de Lorena, no mundo dos museus portugueses, a tentar dar respostas em casos tão extremos. isso, para finalizar o comentário sobre a fala da Luciane, que é, obviamente, super interessante, abre uma conversa enorme, imensa, eu só vou me limitar ao, digamos, ao comentário sobre essa, a nossa relação com o patrimônio e com as estátuas, não é? Obviamente, eu, pela minha formação, principalmente, a primeira reação é um grande estranhamento, simplesmente porque se vai contra, entre aspas, um objeto, um objeto cultural. Mas isso, de fato, depois se tornou muito interessante, até dentro do SESC, trabalhamos, não é? Com o projeto, não é? porque, de fato, acho certíssimo que qualquer esses atos, essas ações que foram feitas na sequência, não é? Do Black Life Matter, é um ato político, um ato estético. É extremamente interessante. Eu entendo que fica chocado, porque como historiadora da arte clássica, hiper clássica, isto é um ataque enorme, mas, é porque é enorme que tem um valor. Claro, se derrubasse a estátua de Michelangelo, aí já eu não entro nas minhas reações. Isto não, mas, porque isso não tenho a cabeça para pensar uma coisa dessa, não tenho mesmo. Mas, digamos, por exemplo, toda a ação em relação à estátua de Vieira, eu achei super engraçada e até super interessante. Por que a estátua do Vieira? Por que não a estátua de Dom Afonso Helique, lá no padrão de descobrimentos? E faço uma aposta, porque, por exemplo, atacaram uma estátua, atacaram, desculpa, fizeram uma ação numa estátua que não é tão significativa aqui em Portugal. Não atacaram nenhuma estátua de rei. Não atacaram, isto é, o mundo inteiro está a atacar. Sim, Cristóvão Columbo, mas para os portugueses não tem, em Coimbra, mas para os portugueses não tem muito valor. Por quê? Eu acho que temos que, de fato, questionar quanto todos estamos envolvidos, obviamente, não é? Mas isso é quase óbvio, nas narrativas dominantes e como, às vezes, essa narrativa que queremos derrubar, guiam até a escolha dos alvos das nossas ações políticas e estéticas. Muito obrigada, Giuseppina, obrigada a todos.